Música 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 Rabkhia, ele morava em Tveria. Tveria, lá do lado do mar, do lago de Iberia, um local belíssimo. E lá ele tinha a sua academia. Acontece que existe uma lei dentro da Torá que os nossos meses são meses lunares. E as estações do ano são solares. O mês lunar, ele tem 29 dias e meio. O mês solar tem 30 dias e meio. Isso faz... Por isso tem meses no calendário normal que tem 30 ou 31. Isso faz com que, em média, todos os meses, o mês solar seja um pouco maior do que o mês lunar. Por isso, o calendário lunar tem 352 dias e o calendário solar tem 365. E fica faltando uns 11 dias pra você, 11, 13 dias, pra você ir do calendário lunar pro solar. Isso a gente compensa, mais ou menos, a cada três anos, colocando um mês a mais. Isso se chama o Shanata Melberet. O ano bissexto no judaísmo não tem um dia a mais, tem um mês a mais. Acontece que, pra decidir isso, você tem que estar na província de Yudá. Acontece que Yudá nasci, o líder da geração, vivia em Séforis, que ficava na Galileia, que é uma província ao norte. E o julgamento sobre se o ano vai ter um mês a mais ou não tem que ocorrer na província de Yudá. E, por isso, ele, por várias vezes, mandou, já que é o poder do líder da geração, mandou que fosse o Rabhi aquele que decidisse essa questão, se o ano pra todo o judaísmo vai ter um mês a mais ou não. E ele tinha um tribunal em Entuv, onde Rabhi era o líder, e ele exercia essa função. Rabhi era também um grande comerciante, e ele era parceiro de negócios do filho de Rabiudanassi. Rabiudanassi tinha um filho chamado Rabshimon, a gente depois vai contar a história deles, e ele era também um grande negociante de seda. E o mercado principal da seda ficava em Tiro. Tiro já é uma região lá do Líbano, e eles eram grandes mercadores de seda, e também eles eram, mais tarde, mercadores também de linho. Rabhi também era uma autoridade especialista em moedas. Naquela época, as pessoas cunhavam as próprias moedas. Mas, alguém já deve ter imaginado, tinham pessoas que misturavam alguma coisa nas moedas, e tinham moedas que eram falsas, e não eram moedas verdadeiras. E por isso precisava de um especialista. E Rabhi era um grande especialista, era uma autoridade na autoridade das moedas. Uma única vez, ele errou. Houve uma senhora que perguntou, e ele disse que a moeda era verdadeira, mas logo em seguida ele mandou procurar aquela senhora e compensar ela pela perda. Porque ele falou, eu me errei. Aquela moeda que eu falei que ela era boa, era uma moeda falsa. Então, ele pegou e mandou devolver. Então, ele pegou e mandou devolver. E aí E aí Obrigado.